Ei seus lindos, no seu Roblox você vai pesquisar pelo jogo que se chama Centro de Carreiras Roblox Vamos entrar neste mapa bem aqui pessoal Então galera, entrando aqui no mapa você vai ver que tem essa loja gigantesca Onde está escrito o lobby Você vai vir nessa direção desse totem e vai clicar na opção do Boba Café, tá? A gente vai clicar, meu pessoal, você quer ser teletransportado para o Boba Café? Você vai clicar em teletransportar Ele vai estar te mandando para essa parte do jogo E tudo que você vai fazer é vir falar com o Hilsson Você vai clicar aqui no E e ele vai falar aqui Olá, tudo bem? Meu nome é Hilsson, como eu posso te ajudar hoje? E aí vai aparecer umas opçõezinhas aqui para a gente estar escolhendo E pessoal, vai aparecer aqui essas opções, ele já está dando uma bugadinha E eu vou estar colocando pessoal, cada uma delas Então eu vou colocar com o Strawberry Tea Seria ali o de morango E ele vai começar a fazer Olhem só, eu ganho aqui bandagezinho, tá? Que seria do primeiro item E aí ele vai me dar aqui, olha, o meu suquinho de morango Depois disso, pessoal, a gente vai vir clicar de novo no E E vai escolher agora o segundo que é de manga Que é esse mango aqui E a gente vai ter que fazer isso com todas as opções Tá vendo? Olha, já ganhei mais um bandage E aí você vai ganhar um bandage de cada um dos itens Olha, prontinho, conseguimos o segundo Agora eu vou vir falar com ele de novo, tá? Clicando no E E colocar agora o Milk Quase meu nome, né pessoal? Então eu vou colocar pra ele estar tomando E vai aparecer aqui, ó, mais um bandagezinho E agora a gente vai ter que esperar ele voltar de novo Pra estar colocando o próximo, né? Que seria o último Vamos esperar ele finalizar esse pedido Clicar no Ezinho E colocar em tem esse último aqui Que eu não sei que sabor que é Mas vai aparecer aqui e espera ele voltar, tá bom pessoal? Ele vai te dar ali o seu boba de novo Vamos ver prontinho, pessoal E estão aqui, pessoal, os quatro bobas Temos esse daqui vermelho O amarelo Esse daqui que parece um cafezinho E esse daqui, sério, é muito fácil de pegar e fica muito legal Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento a Contest Store A melhor loja de Robux barata no Discord Além disso, você pode comprar vários itens e gamepads dos jogos do Roblox Como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado E se você quer aprender a conquistar Robux Entre no link do meu perfil Vamos para o jogo, pessoal Que se chama TMNT Battle Tycoon Uma peça daqui da Tartarugas Ninja com Bob Esponja Então, pessoal, se vocês entrarem Já vai aparecer a opção do evento Que é esse cartãozinho aqui E aqui estão os itens No caso, tem esses quatro itens diferentes, tá? Esse daqui tá com 955 ainda de estoque E pra conseguir eles A gente precisa estar quebrando 50 pinhatas Estava lutando com 50 desses personagens Estava quebrando 50 planktons Defendendo ali um Beppon Boss, tá? E se a gente completar esses desafios Que seria do Tycoon A gente ganha esse item Basicamente assim que você iniciar, pessoal Eu já comecei a iniciar aqui o meu Tycoon Vai aparecer aqui, olha, uma setinha Pra você desbloquear o seu Tycoon E aí você vai ganhar essa casinha E você vai precisar começar a coletar o dinheirinho desse lado bem aqui E depois vir pra esse canto E começar a pegar suas armas E a gente vai precisar dessas armas Pra gente conseguir Tá pegando lá e destruindo Os personagens ali na frente Que eu já vou mostrar como funciona Então vai pegando aqui Desbloqueando essas armas Olha, tem várias armas Obviamente quanto mais caro elas forem Mais fortes elas vão ser, tá? E aí depois que você começar aqui, ó Fazendo toda essa parte Você vai ganhar essa partezinha Que você pode também tá batendo, ó Pra ficar treinando E ganhando mais força A sua força vai começar a ser contada Nesse cantinho daqui E ela vai ser muito útil, tá? Pra gente conseguir tá tendo mais força Na hora da gente tá lutando ali com os personagens Então agora a gente tem que tá equipando, tá? As nossas armas E agora, pessoal Que começa a brincadeira Você vai equipar ali a sua arma, tá? Eu não sei qual que delas é melhor E aí, pessoal Você vai começar a ter que derrotar esses personagens Tá vendo? Olha Esse daqui é um ninjazinho, tá? Já derrotei 15 de 50 É bem tranquilo de derrotar eles Eles são bem fracos A gente também tem que derrotar essa pinhata Tá bem aqui, pessoal Ela dá muito prêmio Então vale muito a pena Você tá derrotando essa pinhata, tá bom? Ó, prontinho, pessoal Vou derrotar ela E vocês vão ver que eu vou ganhar muitos prêmios Eu derrotei 3 de 50 Ela é um pouquinho mais difícil de achar, tá? Aqui são as planktons Que a gente precisa tá derrotando, tá? E aí você vai ter que derrotar elas Só que elas são um pouquinho difíceis de tá derrotando E aí depois, pessoal Se você precisar voltar pra casa É só clicar aqui, ó Nessa partezinha Deixa eu só derrotar isso aqui Que ele tá me atrapalhando Aí você vai conseguir clicar aqui, olha Nessa partezinha A cada 20 segundos, tá? Pra poder tá voltando lá pra sua casa mais rápido, né? Então, galera Vim aqui na parte do evento, ó Eu já concluí todas essas daqui Agora só pode tá pegando ali esse boss Bom, pessoal Pra você pegar o boss Você vai começar a perceber Que tem uns círculos aqui Com umas carinhas, tá vendo? E aí você tem que encontrar a carinha correspondente Ao boss que a gente precisa pegar No caso, ele fica pra esse lado daqui, ó Beleza, pessoal Então já cheguei aqui, ó E a gente vai precisar derrotar ele Ele é bem forte, tá? Ele não é tão fraquinho, não Prontinho, pessoal Já consegui aqui as moedas E agora apareceu mais um desafio Pra gente tá fazendo Que é pegar as pizzas No Crushing Crab Ela fica já bem aqui do lado Deixa eu já aproveitar E pegar aqui os negocinhos, né? É essa pizzaria bem aqui Então a gente vai tá vindo pra essa parte daqui Olha, que é a pizzaria, tá bom? Acredito que a gente precisa vir falar com eles Vamos ver, ó E aí você interagindo com ele Ele vai te dar uma pizza E agora a gente precisa entregar, pessoal Essas pizzas Tá vendo? Olha, aqui vai começar Opa Aparecer esses negocinhos aqui Escrito pizza Então significa que provavelmente A gente vai ter que tá vindo aqui Pra entregar para eles Então vamos tá dando aqui uma Essa aqui é bem facinho, na verdade, gente É só... Se você tiver um carro, né? Se você não tiver, você pode comprar Eu vou equipar essa aqui mesmo Que vai bem mais rápido E bom, pessoal Tô entregando aqui a última pizza Beleza? Prontinho Já completamos as quatro E aqui, ó Vai tá aparecendo, pessoal O embleminha aqui E aí você pode tá equipando aqui Até mesmo o item no mapa, tá? Vai vir aqui, ó E aqui a gente vai tá conseguindo Pegar o nosso item Aqui em claim, pessoal Vai aparecer essa parte Agora é só vir aqui Pra tá coletando E aqui está o item, pessoal Esse sorvete super bonitinho Vamos para o mapa, pessoal Que se chama Play4UGC Vamos tá entrando Neste mapa aqui Então, galera Já entrei dentro do mapa E clicando aqui, pessoal Na parte do UGC A gente consegue conferir Todos os itens Temos esses dois itens Um sapato E também esse negocinho aqui Que seria como se fosse um sorvetinho na boquinha É muito fofo E eles precisam de uma quantidade de timer Esses dois precisam de 1.9 milhões Esse 2 milhões Esse 2.2 milhões E pra conseguir eles A gente precisa esperar aqui Ao total de 30 minutos Cada 30 minutos que a gente espera no mapa A gente consegue o total de 5 mil pontos Só que pra gente acelerar o processo A gente tem a parte do minigame E tem a parte da roleta A roleta só tá rodando aqui, ó Vou rodar uma vez pra vocês entenderem Que aí você consegue tá pegando ali Uma quantidade de timer No caso, eu quase consegui o GC E a cada tempo que você fica no mapa Você consegue tá fazendo o minigame Se eu colocar em S E aí pra você entrar sempre no minigame Você vai colocar aqui, ó Enjoy Tá? Se eu colocar em Don't Enjoy Você não vai entrar Se você colocar em Enjoy Você vai entrar Ele acontece a cada um minutinho e meio Tá começando ali a partidinha Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês Como ela funciona E aí, pessoal Vai começar aqui o minigame E tudo que você precisa fazer É finalizar aqui esse parkourzinho Se você finalizar o parkour Você vai tá ganhando ali Uma quantidade de timer Que eu não lembro o quanto que é E você tem em torno de 2 minutinhos pra finalizar Óbvio que se você cair Você perde, tá? Então vamos tá finalizando aqui A mina já finalizou Vamos finalizar também E a gente ganhou 1.500 pontos E mais 10 de XP, tá? Então os minigames são divertidos E você consegue uma quantidade de pontos Muito boa Vamos agora para o próximo mapa Que se chama Thaís Verde Vamos tá entrando neste mapa bem aqui Então galera Pra você ganhar item dentro deste mapa Você só precisa vir aqui, olha Nessa parte tá escrito merch Que seria ali uma lojinha Chegando aqui, pessoal Vai aparecer a opção pra você tá comprando os itens Tá meio bugadinho, né? Porque ainda não carregou Mas tudo bem Vocês vão entender, ó Que aqui vai tá free, free, free É só você clicar em cima desses 3 itens Que você consegue já tá pegando o item Primeiramente a gente tem esse item daqui, pessoal Que é um chapéuzinho Olha que gracinha que ele fica A gente também tem um item de costas, tá? Aqui na parte do back Que seria como se fosse ali um girassol Eu sempre gosto de mostrar ele pra vocês, tá? Não vai dar pra ver direito Mas ele é muito bonitinho E a gente também tem um de face Que seria um óculosinho de sol Que é esse bem aqui Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Comente aí qual foi o seu item favorito E qual você vai tentar pegar Se você chegou até o final do vídeo Comente a palavra coração Comenta dando um likezinho Todo mundo comentar Quero ver se você realmente é um lindo ou mais lindo E assiste os vídeos até o final Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau